Chegamos finalmente aqui no canal a 5 mil inscritos! Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos comemorar os 5 mil inscritos aqui do canal em grande estilo. Eu sei que vocês são pessoinhas aí que gostam de me ver passando vergonha, que gostam de me ver constrangido ao falar de cenas hot aqui pra vocês nas minhas análises e nos meus reviews. Então, eu comentei com vocês lá no Telegram que se eu chegasse a 5 mil seguidores, eu faria um vídeo reagindo a uma cena hot de algum BL por aí. Então, a gente chegou aí a 5 mil inscritos e eu pedi para o meu amigo Adriano Marinho para ele selecionar algumas imagens de alguns BLs aí pra mim com cenas hot que eu iria reagir aqui com vocês. Ele selecionou várias cenas, mas a que a gente vai reagir aqui hoje é de Kutipi. Não sei falar o nome dessa série, mas é uma série deste ano aí, que todo mundo ficou falando dela, falou que é muito boa. Eu não assisti a série, mas eu sei que tem cenas hot nela. Então, ele selecionou essa cena aí pra mim, que ele falou que é uma cena bem hot e a gente vai reagir a ela aqui neste vídeo. Então, antes da gente ir pra esse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser noticado quando você está no vídeo novo aqui no canal e faça parte aqui do canal. Agora, rumo a 6 mil inscritos. Assim que a gente bater alguma meta aí, eu vou pensar na meta, a gente vai e faz mais um reagindo a cenas hot aqui pra vocês. Vamos colocar com a meta quando a gente bater a 5 mil e 500 inscritos aqui no canal, eu faço um outro vídeo reagindo a cenas hot, beleza? Então, bora pra esse vídeo porque eu tô ansioso e eu sei que eu vou passar muita vergonha. Vem comigo! Para eu não ficar totalmente no escuro, ele me deu um contexto do que tá acontecendo na cena. Eu vou ler aqui com vocês. Ele fala que nessa cena, os dois ainda estão enfrentando uns probleminhas sobre o relacionamento deles e passaram a morar juntos. Depois de voltar de uma festa, os dois chegam em casa na maior pegação. Meu Deus do céu, a pessoa voltou de festa. A gente já sabe que é aquela situação, a gente já viu em vários BLs aí como que é depois que o pessoal volta de festa. Ai meu Deus do céu. Então vamos lá reagir a essa cena logo. Estão indo. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Olha, o beijo é bonitinho, tá? O beijo é bonitinho. Eles começam a beijar. Gente, é um beijo, é um beijo, beijo. Não, não, ele vai tirar a roupa, meu Deus. Meu Deus. A música é boa. A música de fundo é boa. Ai meu Deus. Ei, ei, onde você tá com a mão aí? Ei, ei. Ei, tira a mão daí, menino. Meu Deus. Gente, eu tô suando. Agora eles vão pro quarto. Eles estão bêbados? Será que eles estão bêbados nessa cena? Tá, chegou no quarto. Meu Deus do céu. Gente! Meu Deus do céu. Pegaria. Lá vai. Lá vai. O que que vai falar? Vai falar alguma coisa? Parece que tem uma lágrima no olho dele. Se você estiver bem... Me diga imediatamente. Ah, é a primeira vez dele, será? Jesus, ele tá super bem. Ele já foi assim, ó. Foi que foi. Gente, pera. Rolou língua. Vocês viram mesmo que eu, eles tacaram a língua ali mesmo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Foi pro pescoço, gente. Ai, meu Deus do céu. Gente! Gente! Meu Deus. Senhor. Ele subiu em cima agora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que ver... Meu senhor. A que ponto eu cheguei pra eu tá trabalhando a internet e reagindo a cena desse tipo? Eu tô suando. Meu Deus do céu. Gente! 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 Ai, meu Deus! Eu tenho uma agonia de pescoço. Gente! 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 Meu Deus! Será que eu vou conseguir monetizar esse vídeo? Meu Deus do céu. Ei! Meu Deus! Não! Não, pera. Ei! Ei! Não! Meu Deus! Não! Gente! Ah! Não! Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô suando. Eu tô suando. E a música rolando no fundo, né? A música é boa demais. Quero colocar na minha playlist. Gente! Tá, agora eu dei uma pausa, pelo menos. Ai. Eu acho que vai ser só isso. Não vai ter mais coisa, não. Acho que não vai ter mais nada, não. Acho que é só isso mesmo. Ai. Graças a Deus, só isso. Tá acabando. Ei. Gente do céu. Meu Deus. Uh! Eu tô suando, gente. Gente! Gente! A que ponto eu cheguei na minha vida pra eu estar trabalhando na internet pra ficar reagindo à cena hot. Gente do céu. É o fim dos tempos mesmo. Gente, o que eu posso dizer da cena? É uma cena muito bonita. A música é incrível. A fotografia é perfeita. Os atores entregaram tudo. Fiquei curioso pra assistir a série? Fiquei. Fiquei muito curioso pra assistir a série. Mas eu acho que eu não consigo fazer o review de uma série assim. Se tiver muitas cenas desse jeito, eu acho que eu vou ficar muito constrangido. Gente, aqui tá fazendo frio pra vocês terem noção. E eu tô... Meu Deus. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Reagi a essa cena aí. Se vocês quiserem mais vídeos reagindo às cenas, vão deixar aí a meta. Pra gente bater 5.500 seguidores, eu faço outro reagindo aqui. As cenas hot. Mas também, se vocês gostarem muito desse vídeo, e vocês deixarem muito like, pode ser que eu venha com um antes aí. Talvez eu reaja a outras cenas. Ele mandou de outros BLs aqui. Quer ver? Ele mandou de Getaway. Não sei se é assim que fala. Ele mandou também uma de Love Victor. Só que Love Victor, eu já assisti a série. E, gente, é assim... É... É o Victor ali. Ele tava que tava. Virar cena, viu? Fiquei curioso pra essa de Getaway. Quem sabe, a gente pode fazer um vídeo aí reagindo a ela. Vamos ver. Se vocês quiserem, deixa muito like aí, que talvez eu traga esse vídeo. E é isso. Eu fiz esse vídeo. Muito obrigado pelos 5.000 inscritos aqui do canal. Fiquei muito feliz mesmo quando a gente chegou a 5.000. Nossa, eu tava deitada na minha cama. Todo mundo aqui em casa tava dormindo. E não tinha como eu comemorar, eu gritar. Mas eu fiquei muito feliz. Muito, muito, muito feliz. De verdade. Muito obrigado, gente. Eu tô cada dia mais me dedicando a trazer conteúdos aqui pra vocês. Eu tô trabalhando muito aqui neste canal. Em paralelo com o meu canal, eu também tenho meu trabalho fixo de editor de vídeo, que eu faço aí pra alguns youtubers. É um trabalho muito complicado, porque você tem que ter muita atenção. Aí eu tenho que trabalhar na edição de vídeo de outras pessoas. Tenho que trabalhar na edição de vídeo dos meus. Tem meu irmão que me ajuda a fazer decupagem dos vídeos. Mas mesmo assim, são muitas coisas. Tem vídeo aqui no canal todos os dias. Então eu me dedico muito, muito mesmo. E eu espero um dia só trabalhar com isso. Fazer conteúdos aqui pra vocês. E entreter vocês, que é o que eu mais quero assim na minha vida de verdade. Muito obrigado pelo carinho. E muito obrigado por vocês acreditarem aqui no canal. Acreditarem nos meus conteúdos. E acreditar que eu tenho algum potencial aqui pra entreter vocês durante o dia de vocês. Minha função aqui é fazer o dia de vocês ser um pouco mais leve, sabe? Neste país que a gente vive, que é totalmente complicado, totalmente caótico. A minha função é vir aqui fazer um vídeo um pouco mais divertido. E talvez te entreter. Talvez tirar você um pouquinho aí do seu mundinho. Que talvez você esteja muito triste. Você vem aqui, se diverte um pouquinho. A gente conversa, a gente bateia. E é isso. Essa é a minha função aqui no YouTube. Muito, muito obrigado mesmo. Não sair desse vídeo sem deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Ativar o sininho de notificações pra você ser notificado quando eu sair um vídeo novo aqui no canal. Não se esqueçam de ir lá no canal do Adriano, viu? Vai lá, se inscreve no canal dele. Ele tá começando o canal aí falando sobre BLs também. Então vale super a pena. Acompanhe ele. Porque assim, gente, ele é um amor de pessoa. Esse cara é incrível. Então vai lá, segue ele. Porque vocês não vão se arrepender. Um beijão no coração de vocês. E até a próxima. Tchau! Tchau!